Olá amigos e amigas da TV Impacto, eu me chamo Jaqueline Mendes e hoje nós vamos falar direto com um especialista que é Glauber Marinho, nutricionista esportivo. Vamos ter um papo muito esclarecedor sobre bem-estar e qualidade de vida. Glauber, a prática de esportes, ela melhora a qualidade de vida? Com certeza, independente do esporte que é praticado, ele vai estar ajudando a melhorar o sistema cardiovascular, vai estar diminuindo o estresse, vai estar melhorando a qualidade do sono, também vai estar melhorando a parte de condicionamento físico no geral. Então, independente da prática esportiva, ela melhora a qualidade de vida como um todo. Muito bem. E Glauber, outra coisa, aqui em Santarém tem vários esportes ao ar livre, ciclismo, pedalada, que eles chamam, grupo de corrida, caminhada. Esses grupos, é uma opção para quem não se adapta à academia? Sim, é uma opção para sair do sedentarismo. Então, com esses esportes, esses exercícios ao ar livre, a gente chama, a gente classifica como exercício aeróbico. Geralmente, melhora cardiovascular. Só que, para quem não gosta da academia, precisa ter um exercício resistido, um que faça força. Por quê? Porque o exercício resistido, ele aumenta a massa muscular. Então, ele dá longevidade saudável, ele dá força. E o exercício aeróbico, ele melhora a questão cardiovascular. Então, precisa dos dois. Apesar de não gostar da academia, a gente tem outras opções, que seria o treinamento com o peso do corpo, ou então, tem o crossfit, que ele já é mais dinâmico. Então, ele tem a opção de ar livre e também dentro do boxe. Mas, é necessário fazer atividade ao ar livre, que é a parte cardiovascular, e é preciso do exercício resistido para melhorar o sistema muscular. Muito bem. Glauber, também em relação à alimentação, você também é nutricionista, né? Para quem tem poucos recursos, como manter uma alimentação saudável? Dicas de o que não pode faltar. Dentro do complexo da alimentação, o que não pode faltar em nenhuma refeição? São as proteínas. O que é proteína? É carne, é ovo, é queijo, é peixe, é porco, é fígado. Todos esses são proteínas. Isso ajuda na construção de músculo. Esses são os alimentos que não podem faltar. E combinar sempre com fontes de carboidrato, que é arroz, macarrão, a farinha, a gente tem que colocar aí uma quantidade, frutas, no geral, deve ser utilizado. Consumo de fibras. O que é fibra? São as saladas. Então, a alimentação, ela não é, não necessita de recursos, altos recursos para ter uma alimentação saudável. Então, fazer o básico, bem feito, já é o suficiente. Então, evitar gorduras, evitar frituras, evitar o excesso de consumo de manteiga, por exemplo. Então, evitar alguns alimentos também ajuda na alimentação saudável. Muito bem. Glauber, eu quero agradecer pelos esclarecimentos. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Quando nos receber aqui, quer deixar algum recado? Sim. Então, pratique. O recado que fica é praticar atividade física ao ar livre, ou fazer academia também, mas faça pelo menos um. e também controlar a qualidade dessa alimentação. Fazer o básico, bem feito, é o que dá resultado. Muito bem. Então, nós voltamos logo, logo com mais dicas.